Olha aí, rapaziada, mas vamos ver o que vai dar na trilha da chumbaceira de sunga, olha que de sunga aqui, caramba Olha onde eu tô, olha onde eu tô, lá na trilha os caras parecem árvores, cara, os caras parecem árvores É, velho, quase fui chumbado, velho Fala, rapaziada, seja bem-vindo pra mais um vídeo Pessoal, realmente, olha só as ideias, dá uma olhada aonde o Wakanda foi de sunguinha à noite Realmente, não façam isso daí, galera, pelo amor de Deus Mas é vivendo e aprendendo E também essa continuação tá muito mais insana Pessoal, fui parar num lugarzinho que jamais imaginei na minha vida Nem embaixo de ciclone, prefiro nunca mais voltar aí Então bora pra essa continuação E aí E aí E aí Eu vou levantar aqui agora, velho E aí Ah, ah, ah. E o carro tá bem batendo aqui, ó. E o carro tá bem batendo aqui. E o carro tá bem batendo aqui. E o carro tá bem batendo aqui. O carro tá sem nadadeira ainda, velho. O carro tá bem batendo aqui. Ainda bem que não vai vir esse clone tão já, velho. O carro tá bem batendo aqui. O carro tá bem batendo aqui. Caramba, cara, um peixe. Um peixe. Caramba. Nossa, aqui tem um monte de espada, velho. Os espada é atraído pela luz, velho. Meu Deus, cara. Vamos lá. 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 Meu Deus. Meu Deus. Cara, que doideira, velho. Nossa. Pô, galera. Nunca mais. Nunca mais mesmo. Cara do céu, velho. Pô, quase perdi o celular. Quase perdi minhas coisas, velho. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Tchau, tchau. É, pessoal. É aqui que eu estava de noite. Dá uma olhada para esse daqui. Pessoal, para vocês saberem, aqui é o Pontal Norte de Balneário Camboriú, ok? Eu não vou revelar aonde foi a trilha, ok? Porque pode ter muitas pessoas que vão querer se aventurar, ok? O que vocês precisam saber é o seguinte, pessoal. A trilha, entendeu? É do outro lado. Eu peguei e entrei. Eu saí depois, eu estava debaixo desse deck aqui, ó. Só que um pouco mais para lá. Eu tive que pular, saltar, entrei debaixo do deck do lado de lá e vim nadando até aqui de noite. E saí bem aqui. Então, pessoal. Fiquem a dica. Esse lugar aqui é maravilhoso. É lindo. Como vocês podem ver, olha aqui o pessoal aqui atrás tirando foto. Olha só esse visual, pessoal. Olha só esse visual. Como vocês viram, tem várias pessoas que durante o dia vêm se exercitar, vêm correr, vêm ler. Olha só que paz. Mas, isso daqui é durante o dia, beleza? Após as 19 horas, não é tão bom. Beleza, pessoal? Obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.